A 28ª rodada do Cartola 2022 é toda diferentona, vocês já perceberam. Fechamento do mercado na terça-feira, vamos ter uma super quarta com 8 jogos e são 3 principais favoritos, Fluminense, Corinthians e Internacional. Você quer se dar bem na rodada e ficar por dentro das melhores opções de escalação? Então vem comigo para mais um vídeo de dicas! Fala cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos a casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games e esse é o nosso vídeo de dicas da 28ª rodada do Cartola 2022. Já chega aqui no vídeo, clicando no joinha, deixando aquele like, que vocês sabem que é importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, estamos quase chegando em 320 mil inscritos e eu quero você fazendo parte dessa família. Toda a rodada aqui, as dicas do Cartola. Esse ano ainda vai ter Copa do Mundo, então vai ter dica para ajudar vocês também na Copa do Mundo. Então vem aqui com a gente no canal, se inscreve, tá certo? Bem pessoal, passamos pela rodada 27, faz tempo já porque o Brasileirão deu essa pausa, mas só relembrando, média dos cartoleiros ficou em 43,27 pontos e a nossa prestação de contas. Extrato do time principal na última rodada ficou com 59,17 pontos, queria um pouco mais, faltou um gol de atacante. O Pedro Capitão não marcou gol, o Rony Rústico não marcou gol também e ele, pequeno Jeff, Jeffinho, decepcionou. Era uma aposta aqui no time principal, fez apenas dois pontos, o técnico do Botafogo também não ajudou, tirou o Jeffinho no intervalo, nem deu chance dele mostrar serviço no segundo tempo. Mas o fato é o seguinte, né? Ganhou uma oportunidade, foi uma aposta aqui que eu passei para vocês e deu errado, então não tem jeito. Jeffinho está na geladeira do professor, tem que entrar no time e tem que corresponder, não dá para decepcionar, tá certo? Bem, quero saber aí como é que foi a pontuação de vocês aí na última rodada. Escalaram o Jeffinho? Escalaram o Tiquinho que acabou fazendo gol? Me contem tudo aqui nos comentários, é um espaço bem bacana que a gente tem de interação. Mas agora vamos olhar para essa rodada diferente, a rodada 28 e os jogos dela aí já entrando na tela. Bem, primeiro São Paulo é Vair, jogo disputado no domingo, não vale aí para o Cartola. Mas poderemos calar jogadores de Santos e Atlético Paranaense, o jogo que abre a rodada na terça-feira. E aí todos os outros jogos na super quarta-feira. Começando por Fluminense e Juventude, jogo super interessante, o jogo da rodada para nós cartoleiros. Também teremos Corinthians e Atlético Paranaense, outro jogo muito bacana para nós, além de Fortaleza e Flamengo. E aí virando a página, tudo na quarta-feira. Coritiba e Ceará, Cuiabá e América Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Inter e Bragantino, vale ficar de olho nessa partida também, além de Goiás e Botafogo. Mas vamos lá, cartoleiros, dicas, posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Cássio, goleiro do Corinthians. Bem, o Corinthians é o time que melhor se defende em casa no Brasileirão. São apenas seis gols sofridos pelo Corinthians nos 13 jogos que fez no seu estágio, na Neoquímica Arena. Aliás, oito SGs conquistados em 13 jogos em casa é muita coisa, já é um grande atrativo para o Cássio. Mas ele também é um goleiro com boa média de defesas no campeonato, são médias acima de três por partida. E a média de pontuação dele efetiva em casa é ótima, 6,23 pontos. E aí tem o confronto que vocês viram na tabela do outro lado, né? O Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, time que vive uma fase muito complicada. Vem de quatro derrotas seguidas, então o favoritismo é do Corinthians, já tem uma defesa muito sólida. Por isso, Cássio, ótima opção que a gente tem para essa rodada 28. Mas temos outros nomes interessantes para considerarmos aí para o gol. Vamos a eles. Fábio, goleiro do Fluminense. O João Paulo, do Santos. Daniel, do Internacional. Está como dúvida no momento que eu estou gravando aqui, mas se não for o Daniel, serve o Kehler também do Internacional, tá certo? Gabriel, do Curitiba, outra opção. E o Cavite Oli, do América Mineiro, como um nome um pouco mais ousado. Sempre lembrando vocês, jogadores que têm o selo verde no nome é que jogam em casa na rodada. Quem tem o selo vermelho joga fora de casa. Seguimos em frente agora com os zagueiros. E ele está aqui, Nino do Fluminense. O primeiro jogador do Fluminense aqui no vídeo de dicas. Não vai ser o único, logicamente. E se o Corinthians, eu citei, joga em casa contra o vice-lanterna, o Fluminense, que é o terceiro colocado, joga em casa contra o Lanterna do campeonato, que é o Juventude. Então fica muito difícil a gente não escalar jogador do Fluminense na defesa. E o Nino é uma ótima opção. Tem uma probabilidade legal de SG. Não dá pra cravar, pessoal. O Fluminense vai ter SG. Isso não dá pra prever. Mas a chance é a maior da rodada. Está aí com o Fluminense e com o Nino, que pode se beneficiar com o bônus saldo de gols. Além disso, é um zagueiro alto, cria uma boa presença na bola aérea. É bom lembrar que o Manuel, que é o zagueiro artilheiro do Fluminense, está suspenso nessa rodada. Então a principal referência das bolas paradas deve passar a ser o Nino nessa partida contra o Juventude, que é um time que falha muito nesse tipo de jogada, marcando esse tipo de jogada. Então, Nino do Fluminense, ótima opção que nós temos aí para a rodada. Outros zagueiros interessantes aí pra vocês olharem com atenção, pessoal. O Gil do Corinthians. Cuidado com o Balbuena, viu, pessoal? Pelo menos no momento que eu estava gravando, o Balbuena ali como provável, mas por causa da data FIFA, pode ser que ele não esteja disponível para a próxima rodada. Então por isso que eu destaco aqui o Gil, tá bom? Temos também Moledo do Internacional. Está como dúvida, mas se realmente for para o jogo, é uma ótima opção. Temos o Maicon do Santos, Joaquim do Cuiabá e o Vitor Cuesta do Botafogo, que ajudou muitos cartoleiros na última rodada com essa metade acima de 14 pontos. Nessa é um pouco mais ousada, mas não deixa de ser uma boa opção, beleza? Seguimos agora com os laterais e quem eu vou chamar aqui é ele, René do Internacional. Já há alguns anos, o René é um dos grandes ladrões de bola que a gente tem no cartole. E em 2022 realmente não é diferente. Até agora ele acumula 45 desarmes e apenas 12 faltas. Essa proporção que é legal. Um jogador que desarma muito mais do que comete faltas. E aí você soma com tudo isso o ótimo momento que o Internacional vive. É o vice-líder do campeonato e não sofreu nenhum gol nos últimos quatro jogos que fez no Beira Rio. O próximo adversário do Inter é o Bragantino, que pelo contrário, vive um momento complicado, em crise, pressão lá para o Maurício Barbieri. São sete jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão. E ainda pode ter o desfalco do Alejandro, que é o principal centroavante do time. Então aumenta ainda mais. E pontinhos a mais para a possibilidade do SG do René. Que além disso, como eu falei, pode pontuar bem com os desarmes. Então René em destaque para vocês. Outros laterais para escalarmos aí nessa rodada. Logicamente, Samuel Xavier do Fluminense. Também temos o Fagner do Corinthians. Juninho Capixaba, o homem que está on fire, mitando rodada atrás de rodada. Mesmo nesse jogo contra o Flamengo, vale aqui considerar o Juninho Capixaba. Temos o Mattson do Santos e o Marlon do América Mineiro. Pessoal, estão curtindo o vídeo? Já foram aí várias opções interessantes na defesa. Então, se você não fez isso ainda, faz agora. Deixa o like, clica aí no joinha e também te convido para me seguir no Instagram. Professor Adriano CDC. Outra rede social que eu tenho aí para ajudá-los aí ao longo de toda a temporada. Então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos agora para os meias. E olha quem está aqui. Quem diria que eu iria chamar de um vídeo de dicas? Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Mas o fato, pessoal, é que depois de muitos anos o Ganso vem fazendo uma excelente temporada. É um dos jogadores mais importantes do Fluminense. Fundamental para essa equipe. E pensando no Cartola, ele tem ótimos atrativos para essa rodada. Bem, primeiro ele tem um potencial para assistências. Afinal, é o principal meio de criação do Fluminense, que é um time muito ofensivo. E ele é o cobrador de pênalti da equipe, que também sempre dá um pezinho a mais. Um ponto positivo para a gente escalar. E lógico, o que potencializa tudo é o adversário. O Juventude, pior time do campeonato. Equipe com a defesa mais frágil do Brasileirão. O Ganso pode tirar vantagem disso. Ele que já tem quatro gols e quatro assistências no Brasileirão. Não é lá muito regular, mas nessa rodada pelo adversário, vale o destaque aqui para Paulo Henrique Ganso. Outros meios aí para vocês ficarem de olho. O companheiro do Ganso, Arias, do Fluminense. Também temos uma dobra do Internacional aí interessante. O Alain Patrick e o Edenilson. Do Corinthians, eu trago aqui o Fausto Vera. Mas lógico que o Renato Augusto também é interessante. E lógico, fecho a minha lista aqui com escarpinha, Gustavo Scarpa do Palmeiras. Agora chegou o momento, posição mais importante do Cartola. Usa atacantes. Quem será? Quem será que eu vou chamar? Galera, não vai ter surpresa aqui. É lógico que é ele. Cano faz o L, cartoleiros. Porque é o óbvio nessa rodada e eu não vou inventar. Tem que ter muita coragem para não escalar o Cano aí nessa rodada. É o artilheiro do campeonato jogando contra a pior defesa do Brasileirão. O Cano que tem uma média de 10,34 pontos em casa. E já cinco vezes como mandante nessa temporada do Cartola. Ele passou de 15 pontos. Ou seja, são cinco vezes que ele teve mitadas espetaculares. E quem sabe não venha sexta vez aí para nos ajudar. Aí todo mundo faz o L e comemora mais uma mitada aí com o Hermann Cano. E logicamente, quando o Cano apareceu aqui na tela, o Rodrigo já sabia. Já tinha que começar a separar ali. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela. Porque é carimbo de capitão para o Cano nessa rodada 28. Disparado o capitão aí de mais potencial que a gente tem à disposição. Mas, professor, o Cano eu sei que eu tenho que escalar. Me diga outras opções. Então vamos lá, pessoal. E Yuri Alberto do Corinthians, Roger Guedes do Corinthians, o Alemão do Internacional. Dobra do Fluminense? Por que não? Então está aqui, ó. Matheus Martins do Fluminense, além do Marcos Leonardo do Santos. Bem, o técnico, obviamente, será aqui, ó. Fernando Diniz. Vamos de Dinizismo nessa rodada. É o Fluminense dos melhores times do campeonato, jogando em casa contra a pior equipe da competição. Então é o técnico de mais potencial. Quem não quiser ir com o Diniz, tem outras duas boas opções. Vitor Pereira do Corinthians e o Mano Menezes do Internacional. Galera, o Cano é o meu capitão e é realmente quem eu mais recomendo, assim, disparar. Se você quer usar bastante, mas cuidado que é risco, hein. Tem o Yuri Alberto do Corinthians ali como opção alternativa. Beleza? Bem, pessoal, vamos ver, então, como é que ficou escalado o nosso time principal para essa rodada 28 entrando aí na tela para vocês. Equipe pronta com Cássio no gol, Samuel Xavier e Reni nas laterais, Gil e Nino na zaga. O meio de campo com uma dobra do Fluminense com o Arias e o Ganso. Fazem companhia aí, faz companhia a eles o Fausto Vera do Corinthians. E no ataque, outra dobra do Fluminense com o Cano e Matheus Martins. E aí complementa o ataque o Yuri Alberto, o Cano é o capitão da equipe, o técnico é o Fernando Diniz. Custo do time principal, 107,64 cartoletas. No banco de reservas estão Fábio, Fábio Santos, Bruno Mendes, Renato Augusto e o Matheusão. Bem, pessoal, espero todos vocês na nossa live de fechamento de mercado. E atenção, hein, pessoal, nessa rodada, se o fechamento de mercado é na terça-feira, a nossa live também vai ser na terça-feira, 18 horas. Isso mesmo, pessoal aí saindo do trabalho, já chega e vai acompanhar a live, horinha, poucas horas. O mercado fecha 8h30, 18 horas. Mas eu vou estar com vocês tirando realmente as últimas dúvidas para vocês saírem da live, darem aquele retoque final no time e ficarem prontos para a rodada. Então, terça-feira, 18 horas, a nossa live de fechamento de mercado, horário diferente. Eu quero contar com todos vocês comigo. E comentário em destaque aqui do vídeo, pessoal, fiquem ligados. Tem muita gente que não olha o comentário, pessoal. Ali, o Cazão sempre coloca um time ousado. Quem está na reta final de temporada, está precisando tirar muita diferença nas ligas aí, Cazão vai colocar uma sugestão de time ousado para vocês escalarem aí na rodada 28. Então, fiquem ligados aí no comentário em destaque do vídeo. Vamos agora para o nosso time Tudo ou Nada. Aqui, cartoneiros, é o time que eu monto para ajudar vocês na disputa de ligas tiro curto. Liga de rodada única em que a ousadia tem que estar lá em cima. Então, eu falo, eu jogo para o Tudo ou Nada mesmo, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, porque a gente tem que realmente aí se arriscar. Então, vamos ver como é que ficou o time ousadão aí para essa rodada 28 entrando na tela para vocês. Bem, o Fluminense é a defesa mais óbvia para se fechar. Então, eu não vou com o Fluminense, não. Eu vou fechar a defesa do Corinthians. Então, a equipe tem o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, o Balbuena e o Gil. Caso o Balbuena não jogue, vai ter o Bruno Mendes no banco, vocês vão ver daqui a pouco. No meio de campo, uma dobra do Inter com Edenilson e Alan Patrick, além do Zanocelo. E, no ataque, cano-capitão, Roger Guedes e Matheus Martins. O técnico é o Vitor Pereira. Esse time Tudo ou Nada custa 116,12 cartoletas. E no banco de reservas estão Caviccioli, Marlon, Bruno Mendes, Arias e o Matheusão. E, pessoal, vocês já sabem, né? Eu jogo as minhas ligas tiro curto no Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco que está cheio de novidades bem bacana, pessoal. Inclusive, eu mostrei para vocês no Instagram nessa semana. Vem aí um novo produto que se chama Fantasy Turbo. Vai estar dentro do app do Rei do Pitaco. É um novo game em que a gente vai poder dar o nosso pitaco. Esse determinado jogador vai pontuar mais ou menos do que foi projetado para ele. Outra forma, pessoal, da gente ser lucrativo. E no Fantasy Turbo que vem aí, que vai estar dentro do app do Rei, você pode multiplicar até por 10 vezes a sua banca de uma forma rápida, prática. Então, é mais uma chance para a gente faturar com os Fantasy Games. Galera, baixa o Rei do Pitaco. Se não baixou, ainda está perdendo tempo. Chance de se divertir e ainda faturar. Link está aqui na descrição do vídeo para vocês. Tiro curto. Fantasy Game, Liga Diária. É com o Rei do Pitaco. Beleza? Partiu agora para o time de valorização. Nosso time de valorização que está muito bem nessa temporada. E eu monto para ajudar quem disputa em Liga Patrimônio. Aquelas ligas em que o time mais rico vem. E também para ajudar quem está querendo ficar um pouquinho mais rico nessa reta final de temporada. Balanço da última rodada. Que não foi uma rodada assim de ganho geral muito grande de cartoletas. Mas a equipe conseguiu ainda 4,69 cartoletas. E o patrimônio está alto. Tem 353,54 cartoletas acumuladas aí ao longo de toda a temporada. Equipe de valorização. Rodada 28. Entrando na tela para vocês. Esse time vai ter o Walter no gol, mas na verdade é a estratégia antinegativa. O goleiro de verdade é o Gabriel do Curitiba. Nas laterais. O Samuel Xavier e o Cristiano. Na zaga, Gil e Rodrigo Moleto. Meio de campo. Lucas Sacha, Fausto Vera e Arias. E o ataque com o Cano Capitão, Matheus Martins e Yuri Alberto. Técnico Fernando Diniz. O time de valorização é mais baratinho. Então ele vai custar 99,28 cartoletas. E no banco de reservas estão o Gabriel, que eu já citei aqui. Fábio Santos, Vitão, Vitor Hugo e o Mateusão. Bem pessoal, principalmente lá em relação ao time principal, não peguem e copiem o time. Quem copia o time não evolui. O que eu quero é vocês se desenvolvendo, jogando o Cartola, jogando o Rei do Pitaco. Enfim, melhor. Cada vez vocês melhores nesses fantasy games, para que vocês possam se dar bem aí nas ligas que vocês disputam. Então por isso que eu falo. Tomem aqui como base, vejam os argumentos que eu uso para indicar cada um dos jogadores. E lógico, também usem a estratégia de vocês, tenham as apostas pessoais de vocês. Tenho certeza que junto a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. e vocês vão conseguir se dar bem aí nas disputas que estão participando. Tá bom pessoal? Bem, tá aí o vídeo de dicas entregue. A rodada é diferente, o fechamento de mercado é diferente, mas o vídeo de dicas não falha. É vídeo de dicas sempre aqui no canal para vocês. É live, fechamento toda rodada. Todo trabalho feito para ajudá-los. Beleza pessoal? Então, se cuidem bastante. Fiquem com Deus. Filha, te amo. Até o nosso próximo vídeo por aqui. Um abração para todo mundo. Um abração para todos.